Fala galera, aqui é o Fábio Fox, convidando você para entrar juntos nessa fantástica aventura. Então, curte, compartilhe, comenta, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, pega o teu bolsão de life, senta confortavelmente na poltrona, joga as pernas para cima da mesa, aperta o cinto de segurança e vem comigo! Fala galera, aqui é o Fábio Fox, comenta, se inscreve no canal, Fala galera, e aí como vocês estão? Hoje o jogo que trago para a gente testar na RX 6600 meus amigos, é o Call of Duty Modern Warfare, e que jogão né? Será? Acabou de cair no gamepas, e aí será que essa nossa guerreira RX 6600 roda? Como ela se comporta nesse game? Bora conferir! Fiz a instalação e deixei as configurações do Preze do jeito que o jogo achou ser a melhor configuração para meu PC e foi tudo no alto, achei que ficou bom bom, alcançamos quase 80 quadros de FPS, em modo qualidade, e ficou muito show, em Full HD no alto a jogabilidade ficou bem jogável para muito boa, o FPS ficou oscilando na casa de 60 a 80. Estou usando um Xeon 2640 V3. 16 GB de RAM e o jogo utilizou na casa dos seus quase 10 a 12 GB. Falando um pouco do jogo, Call of Duty Modern Warfare 3 no PC é uma experiência de tiro em primeira pessoa eletrizante que continua a tradição da franquia de oferecer ação intensa, gráficos impressionantes e uma narrativa envolvente. Rodando em uma placa RX 6600, o jogo não só mantém sua qualidade visual alta, como também proporciona um desempenho excepcional, garantindo que os jogadores possam desfrutar de cada momento de ação sem interrupções. Os gráficos de Modern Warfare 3 são verdadeiramente impressionantes. O jogo apresenta ambientes detalhados e realistas, desde cidades devastadas pela guerra até paisagens naturais exuberantes. A iluminação dinâmica, os efeitos de partículas e as texturas de alta resolução contribuem para uma experiência visual imersiva que é ao mesmo tempo bonita e brutal. Com a RX 6600, os jogadores podem aproveitar o jogo em configurações gráficas altas ou até máximas, desfrutando de uma qualidade de imagem cristalina e de detalhes visuais minuciosos que realmente dão vida ao mundo do jogo. O desempenho de Modern Warfare 3 em uma placa RX 6600 é exemplar. A RX 6600 é capaz de manter uma taxa de quadros alta e estável, mesmo durante as cenas de combate mais intensas e os momentos de ação frenética. Isso é crucial para um shooter em primeira pessoa, onde a precisão e a rapidez de resposta são essenciais. O jogo é bem otimizado, permitindo que a RX 6600 aproveite ao máximo suas capacidades, proporcionando uma experiência de jogo suave e responsiva. A jogabilidade de Modern Warfare 3 é tudo o que os fãs da série esperam, rápida, intensa e incrivelmente satisfatória. O jogo oferece uma variedade de modos de jogo, incluindo uma campanha single player emocionante, missões cooperativas e um multiplayer competitivo robusto. Cada modo de jogo é cuidadosamente elaborado para proporcionar uma experiência divertida e desafiadora. O sistema de progressão no multiplayer é profundo, com uma vasta gama de armas, pés e equipamentos para desbloquear, o que mantém os jogadores engajados e incentivados a continuar jogando. A narrativa de Modern Warfare 3 é intensa e envolvente, concluindo a história épica iniciada nos jogos anteriores da série. A campanha é repleta de momentos memoráveis, personagens bem desenvolvidos e reviravoltas emocionantes que mantêm os jogadores na ponta dos pés do início ao fim. A qualidade da escrita e da atuação de voz é de alto nível, contribuindo para uma experiência narrativa que é tão cativante quanto a ação do jogo. Em resumo, Call of Duty, Modern Warfare 3 no PC roda sim e muito bem em uma RX 6600 e é um título imperdível para os fãs de showwaters em primeira pessoa. Com gráficos impressionantes, desempenho sólido em uma placa RX 6600 e uma jogabilidade envolvente, o jogo oferece uma experiência completa e emocionante. Se você está procurando por ação intensa e uma narrativa cativante, Modern Warfare 3 é a escolha perfeita. Indo pra dentro. Tudo limpo. Descendo a escada pelo sul. Pessoal, atenção! Eles estão mobilizando um helicóptero de ataque. Copiado. Estamos de olho. ADNs desligados. Movimento no pátio. Parece uma transferência de prisioneiro. Não o nosso. Vamos indo. Assim que Charlie mandar ver, a gente vai até a escutilha que tem no pátio e entra. Espera aqui. Equipes, Alpha está em posição. Ok. Bravo pronto. Carga armada. Charlie pronto para atirar. Pode mandar. Vai. Três, dois, um. Agora. Atiradores na janela. Primeiro andar. Positivo. Canelas. Nico. Dois, um. Vamos entrar pela escutilha. Estamos esperando na escutilha, dois, um. Tem gente chegando. Desce o alto. Nico. Ah! Bravo. Alpha está nos túneis. Qual a situação aí? Estamos esperando fora da sala de controle. Copiado. Estamos indo para aí. Equipes, é agora ou nunca? Bravo. Mandar as luzes. Tá. Playout, três, dois, um. Agora. Equipes, bravo, saco achado. Copiado. Atirem só nos guardas. Fiquem atrás dos prisioneiros quando o motim começar. É hora de ter mais dos pavilhões na esquerda. Mata ele. Entendido. Abrindo a ala de um a quatro. Vivo. Olha no próximo pavilhão. Fiquem ligados. Os guardas sabem onde se estão. Bravo. Abre as telas do segundo pavilhão. Copiado. Abrindo. Olha onde atira, dois, um. Não tem rebelião sem prisioneiros. Não tem rebelião. Não tem rebelião. Passam ele. O pavilhão está limpo, eu descendo. Bravo, abre as telas. Entendido. Alpha indo para o subnível X4. Não acerta os presos, 2-1. A gente precisa deles agora. Volta! Alpha indo para o andar de baixo. Vamos resgatar ele. Põe a bomba. Vai explodir. Alpha no alto. Espera. Analisador. Vem até a luz. Faz tanto tempo assim, Ivan? Pessoal, positivo para o 627. Copiado. Abrindo o 627. Seu plano foi perfeito. Os planos estão no papel. Botar em prática é o que conta. Mas isso foi só o começo. Pessoal, estamos com ele. Estamos indo para o interior. Eu devo dizer que é uma honra. Comandante Makarov. Seis anos. 22 dias e 4 horas. Porra. É muito bom ver vocês de novo. O que você conseguiu fazer dessa cela? É só a ponta do iceberg. Atenção. Aqui é... Seu comandante Vladimir Makarov. Continua-me chefe da Kizar 9-0. Estou na comunicação. Hora da fase 3. Desliga. Comigo. Vai. Ivan. O plano de extração é o mesmo? Sim, comandante. A gente sobe pelo elevador e sai pela porta da frente. A equipe de arma vai dar o outro lado da frente. Simples e efetivo. Assim eu espero. Contato. Nolan, a gente tem que ir para o elevador. Agora! Andrei, se equipa e vamos então. Vamos ao escravo. Vamos ao escravo. O que é? Não precisa, vai usar o escravo. Tome! Tome! Tudo bem, não. Os escravo. Em qual è? Andrei! Cripo. Alpha-2-1 para Charlie. Estamos indo para a extração com um chefe. Vamos. Entendido. Esperando aqui. Alpha-1 aqui. Estamos subindo. Estamos com o chefe. Vamos extrair. Copiado? Pessoal está quente aqui em cima. Fogo pesado. Eles estão atirando. Copiado. Espera. Os guardas estão dando trabalho lá em cima. É melhor esperar. Vai estar cheio de prisioneiros. Tirando a atenção dos guardas. É a nossa chance. Demorar vai ser pior. Andrei. Quem é que manda nesse Gulag? Os guardas? Ou os prisioneiros? Quem é que manda? Quem é que manda? Isso, Andrei. Por isso os guardas têm armas. Muito bom, soldado. Ações valem mais por palavras. Vamos. Pessoal tem um ninho de MT ativo na torre de vigilância. Quisar para Raptor. Preciso que você destrua a torre do Parque. Entendido? Entendido. Raptor a caminho. Raptor falando. Alba de estado. Perigo próximo. Copiado. Mete bala. Disparando. Disparando. Foco longe. Aperto direto. Aperto direto. Já é. Vamos por turno no outro lado, na nossa saída. Vá! 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 Cuidado! O helipoptero dele está sobrevoando. A gente deveria ter destruído o helipoptero. Ele está focado nos preços. Vá! 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 gj Eles estão saindo e correr. Fude! ... ぐ Tu é? Abertura! Abertura ali! Abertura direto! Cheia! Vamos por Túnel do outro lado, na nossa saída! Viva, larota! Viva! 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 Cuidado! O helipoptero dele está sobrevoando! A gente devia ter destruído ele enquanto pára! Ele está focado nos preços! Viva! 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 Charly, a gente está indo agora! Vamos! Caralho! Se proteja! Ele está indo! Deixa ele, vó! Vamos lá! Charly devia ter acabado com o helicóptero. Isto é um problema que você tinha que ter resolvido. Vamos pelo encosto até a água! O pessoal dos botes vai dar cobertura! Atiradores de muralhas! Ignorem eles! Vamos com os botes! André, vai! Estou com você! Senhor! Vai, vai, vai! Foi por pouco! Eu te devo uma... uma dade. Não existem dívidas aqui. Apenas lealdade. A mais pura lealdade! Não existem dívidas! Opa! Não! Watcher 1 para bravo 6. Watcher para bravo. Câmbio. Lazwell, pode falar. John, Makarov está fora. Fala de novo, Lazwell. Makarov está fora. Ele está se movendo, John. Aborta! Vamos voltar! Vamos voltar agora! Shadow 2, chefe da Kilo. Estou no porto agora. Eu aviso quando conseguir pegar a carga. Fique alerta. Entendido, Kilo. Já dá para ir? Sim. Isso pode virar o jogo. Espero que a gente não precise usar. Protege o perímetro. Fica na escuta. Entendido. Dana. Farah. Como está sua mãe? Ela é guerreira, como você. Vem comigo. Eu fiz tudo o que você me pediu. Seus containers estão seguros. Só tem a gente nesse porto. E as docas? Fechadas, desde ontem. Boa. Farah. Não é da minha conta, mas... Fala. A carga deve ser muito poderosa. Ela é. Depois de tantos anos, o Urzikistão está em paz de novo. A vida está normal. Olha só. Por favor, não deixa isso mudar. A gente está contigo. É, eu sei. Os containers estão na... Vem, não é da minha conta, mas não é da minha conta. ECO-3-1 falando. Estão atacando. O veículo da Kilo já era. Repetindo. Tropas em campo aberto. Levando tiros de vários lugares. Copiado. Fique em posição. Shell-1 para Kilo. Está ouvindo? Kilo, para cima. Kilo falando. Emboscaram a gente. A Bena morreu. E a Kony. Estão por todo lado, comandante. Os mísseis. Eles querem pegar os mísseis. Não dá para deixar eles fazerem isso, Fara. Preciso de armas. Procura por contêineres com o símbolo da Shadow. Pega o que precisar para enfrentar a Kony. Vocês estavam mandando mais que só mísseis? Muito mais. Na sua sorte. Estou no contêiner. Copiado. Fara, você está bem equipado, mas tem um bom exército na Kony entre você e os mísseis. Eu não vou deixar eles roubarem os mísseis. Custe o que custar. A gente vai ter que usar a cabeça. Comandante, tem rastreadores de GPS no meu navio. Se colocar nos mísseis, a gente sempre vai saber onde eles são. Eu ainda tenho que achar os contêineres. A Bena sabia onde eles estavam. A declaração de carga deve estar no escritório da capitania. O prédio da torre. Afirmativo. Bem galera, o Fabio Fox vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, dá aquele joinha para a gente. Curte, compartilha, comenta e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Vou sugerir dois vídeos aí para vocês assistirem no finalzinho desse vídeo. Então fica com Deus. Um abraço forte, de coração para coração. E até o próximo vídeo. Fui! Fui!